Gente, seguinte, tá de boa aqui só pra, né, sincronizar mais uma torrezita antes da gente partir pra próxima missão, mas parece que o moleque tá aqui em cima do negócio, que é ameaçando de pular, véi. E aí, nivelzinho? Tamo junto? É, você tá legal, véi. É que tá mesmo. Cara, pra onde que eu fui? Ah, tá. Mano, do nada tem um moleque aqui, tá ligado? É o que eu faço. Quer ajudar a descer daqui? Na sua idade, eu fazia todo tipo de tolice para impressionar meus amigos. Não foi por eles que eu fiz isso. Foi pelos ocultos. Ah, sim, os ocultos. Nem todo mundo acredita nele, mas eu sim. Eles são os verdadeiros protetores do povo. Foram eles que vingaram a minha mãe. Não o califa, nem os homens dele. Foram os ocultos. Entendo. E você achou que isso chamaria a atenção deles? Subir aqui? Ouvi dizer que eles saltam de grandes alturas, sem se machucar. Mas, antes de fazer, eu preciso ver alguém fazendo. Acha que seria capaz se eu te mostrasse? Ah, isso não quer dizer que ele é do oculto? Não é que ele não se ligou? Viu? Não me machuquei. Agora é a sua vez. Meu Deus, cara. Como que o Passinho vai ensinar um negócio desse e o responsável para ele, velho? Pô, pior que eu tinha que sincronizar lá o negócio, né? Aí a criança morre, velho. Pelo amor de Deus, cara. Que responsável, velho. Tô bem. Só um segundo. Se machucou? Não. Não quebrei nada. Só precisa ter efeito. Puta que pariu, velho. Vocês pulariam? Você aprende bem rápido. O que é que tá gritando? Eu disse. Faço qualquer coisa se alguém me mostrar primeiro. É um talento valioso. Tenha um bom professor ao seu lado da próxima vez que tentará algo arriscado assim. Você pode me ensinar? Eu não sou o professor. Ainda tenho muito a aprender. Não. Você é um bom professor. Ensina por meio do exemplo. Você é. Me procure quando sua voz começar a falhar. Então conversaremos. Ué. Ai, ai, ai. Que incrível. Uau. Vamos, Ritam. Antes que o Ruezinho nos pegue. Era um conto de Bagdá isso aqui? Fiz sem querer? Legal. Bom, pelo menos ganhou mais um pontinho de habilidade. E é três. Quer dizer que vai dar pra colocar... Mais um dos que eu tava querendo pular aqui era o... Esse aqui. Da Mira Emergência. Ai, droga. Tem que botar esse primeiro, né? O Danquidou revela o trajeto da patrulha. Isso é bom, cara. Isso é bom, na verdade. Precisa de mais três pontos aí. Então, eu tô com... Tô com a roupa do bacinho do Valhalla, gente. Ela tava, tá ligado? O B-Connect lá? Você junta os pontinhos, fazendo desafio deles lá. E troca. E troquei de graça. Legal, né? Vou atirar esse R3 dali, velho. Tem uma referência no jogo da bola. Tem uma bola quadrada? Do Kiko? Não. O que é esse aqui que tá na nossa frente? Contra e farne... Ah, esse aqui é do outro negócio, né? Estamos nesse, né? Então, vamos tentar focar, gente? E, o que mais? Alguém sabe como resgata as paradas do Drops, gente? Ah, tem outra corzinha aqui, ó. Pior que eu já fiz os negócios do Drops, mas não sei onde faz aparecer no jogo, não. Não sei se tá conectada a conta certa. Acho que eu fiz alguma caquinha aí, velho. Mas... Ah, acho que era pra... Eu tenho que ir a algum lugar, velho, pra pegar. Eu não vivo. Alguém sabe, aí? Então, vamos lá pro objetivo. Vamos pro objetivo. Sem misturar, sem misturar. Vou ter que ver, velho. Ah, toda hora pode ser esse negócio de focar aí, velho. Acho que se vocês clicarem aí... É que eu já peguei todos os Drops aí, tá lá. Só que eu já resgatei... Tipo assim, já... Não resgatei, mas já completei, tá ligado? Mas não tem lá o linkzinho, velho. Tem que achar depois. Mas se vocês clicarem aí, eu acho que vai dar o tutorial de como resgatar, velho. Eu acho que minha conta da Twitch tá linkada tudo na mesma conta, com o Playstation e tudo, mas... Não sei por que que não tá aparecendo. Rapaz... Qual que é a nossa missão de fato aqui? Pera aí. O que eu me conto... Ah, tá. O depósito, né? Encontre o depósito de apreensões. Curitiba, esse aqui, né? Bom, tá em algum lugar aqui, né? Bom... Ninguém, ninguém, ninguém aí, Magi? Ninguém? Vamos recuperar, não? Poder usar as coisinhas do Drops? O armazém que Kong mencionou. Preciso descobrir mais sobre esse capitão do porto. Descobrir informações sobre o capitão do porto. Mas aqui dentro? O que você está vendo? Ou tem, tipo, como pegar informações fora, velho? Agora eu fiquei na dúvida. Mas não tô vendo nada, tá ligado? Daquelas lupinhas, pá, tá ligado? É que é só invadir aqui, mano. Ai, 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 ai. É, como que resgata o Drops? Faz o Drops aparecer aqui no jogo. Eita. Essas folhas de chá do leste valem mais que um turno no trabalho. Essas mercadorias não devem ser liberadas até passarem por inspeções minuciosas. Sedas de... Sedas sedosas de santo... Ok. Uma lista de produtos exóticos estrangeiros apreendidos. A maioria de Bagdá. Tem coisas do Kong. Vasos e algumas folhas de chá caras. Deve ser isso que Kong precisa. Aqui tá abertão, velho. Caraca. Não rola, não. Podia atacar... Podia atacar... Eu vou conseguir andar nessa corda, né, gente? Ok. Tava com medo de colocar pra frente e ele se jogar lá no meio da galera, velho. Isso é tudo que temos. É o sanguinário do Vigia? Olha, tem um bem ali, cara. Eu preciso ir. Tô preso. Eita. Caralho, ia pular ali, velho. Nossa, aqui vai ser treta, hein? Tá cheio de gente, pô. Bom, tá cheio de gente. E a gente pode explodir no caso também, né? Ih, pegou na armadura o cara. Esse cara tem coisa pra explodir atrás dele? Olha a impressão minha, velho. É o lança-chamas, velho. Pra que chamar-revoa? É seus próprios parças, pô. Esqueci que tava com o veneno. Ó o pau quebrando. Eita, pô. Eita, pô. Caralho, lança-chamas. O cara é brabo demais, velho. Caralho, lança-chamas. Ai, ai, ai. Caralho, lança-chamas. Caralho, lança-chamas. Que força. Não vai correr. Caralho, velho. Eles vão precisar de reforço, né? Isso aqui é pra botar fogo em geral, velho. Esse é bom, esse é bom. Ah, que reforço, velho. Pô, mano. Esse cara é muito brabo, né, velho? Eita, mataram. Meu Deus do céu. Esse fogo é muito bom, né, velho? Acabou, né? Acho que dá pra recuperar um pouquinho aqui, ó. Caralho, mano. O cara não para de tocar o... O fogo pra chamar mais corno, velho. Vamos ver se consigo... Hum, foi. Achei que nem ia dar, porque é o da armadura. Cortou. Cortou, velho. Ai, ai, ai. Vai lá, vai lá, vai lá, batendo ele lá. Vai, esses três aí, quero ver. Sarrinha aqui, top, ó. Já tá se cagando aí? Olha o outro tremendo ali, velho. Caralho. Olha lá a execução. Não deixa não, deixa não. Deixa não, pô. Ih, acabou. Vai conseguir chamar mesmo? Pior que sobrou dois, né, velho. Pô, mas o negócio meu é só descer ali... E pança, tá ligado? Não precisa matar geral, né? Era só vir aqui, ó. Tá aberto. Abomino erro, só tinha pedido e ainda assim você conseguiu negar o que eu quero. Uma carta bem severa para o Capitão do Porto. Ele perdeu o grampo de cabelo e alguém não está feliz. Tem um cheiro nessa carta e um símbolo familiar. Alcululo. Parece que o Capitão do Porto é membro da Ordem. Olha só, hein. Que coisa. Achei um outro aqui. Um outro que está aqui dentro. Ué, por que que não encheu ali? É foda. Será que ele veio aqui, gente? Ah, ele viu. Ah, mano. Achei que não é. É dar uma colherzinha de chá ali, velho. Só preciso achar só mais esse documento aqui, tá ligado? Acabou. Mas talvez ele não tenha conseguido alertar os outros ainda, né? Então vai ficar tudo bem. Olha lá, era só aquele documento ali, ó. Instruções para inspecionar qualquer mercadoria estrangeira. E ir procurar um artefato. Especificamente um grampo de cabelo chinês. Tudo isso começa no porto. O Capitão do Porto instalou esse bloqueio de mercadorias estrangeiras. Olha o culo, Lu. Principalmente artefatos antigos do leste. Não tem mais nada aqui. O Capitão do Porto está esperando. Já era, filho. Já era. Você nunca vai me achar, mano. Acabou. Perdeu. Perdeu o mané. Calma, não é você, não. A gente sai da bagaça e tamo junto. Aê, boa. Recuperar uma vidinha. O Hans foi lá no vídeo, né, cara? Ficar triste lá. Os caras chamam ele de mané, velho. Foda, né, Juan? Uma audácia, né, velho? Nossa. Um pouquinho longe, né? KKK. Só que eu não quero ir aqui para não começar a outra investigação lá, né? Então vamos ter que partir daqui e ignorar aquela sede ali. Ué? Esses caras. Exato. Oxe. Não vem, não. Vai participar de coisa de amanhã, Leandro? Assassino Capitão do Porto. Vambora. Capitão do Porto? Nossa, para quem é de Portugal, não fica estranho, não? Torce para o Porto? Quem é o Capitão do Porto? É o Cristiano Ronaldo? Estou usando. É, é. Ele jogou no Porto, né? Ou foi no Benfica? Foi no Porto, né? É o Pepe? Bem fodendo. O Pepe ainda joga, mano. Ah, foi no Sporting. Nossa, é. Consegui errar a Hood, né? Cadê? Não está a munição do Capitão, porra. Encontrei a área. Já não achei, velho. Não é aqui? Preciso do seu sonho. Ah, tá. Não, nem fodendo. O Pepe joga mesmo ainda. Caraca. Um outro muro entre as pessoas e o poder em jogo. Tomara que o Capitão do Porto não esteja me esperando. Oxi. Por onde que a gente vai conseguir entrar nessa... Achei que ia estar mal de boa aqui. Oxi. O corpo veio aqui para dentro. Porra. Aí vai quebrar minhas pernas. Quer ver? Olha lá. O jogo me tro... Como que esse corpo veio aqui, velho? Acho que eu imaginei que ia dar trollada, mas... Quis pagar para ver, velho. Aquela faquinha ali, eu acho que se você tiver sem, realmente ela não vai... Não tem uma faquinha específica para esse assassinato aí, né? Acho que aqui eu nem estou escondido mesmo. Ah, vermelho, velho. Aqui não. Da hora demais a execução, na moral. Opa, e aí, Binho? Boa noite. Tudo bom? Só trapaceando? Primeiro, o que é o que eu estou trapaceando? Segundo, assassino, ladrão, bandido. Aqui não é... Aqui é capão redondo, rapaz. Não é Pokémon, não. Agora pronto, viu? Não é um... Cavaleiro Templário, não. Alguma coisa assim, porra. O cara é um assassino, porra. Agora pronto. Agora pronto. 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 Ah, isso aqui é tão legal. Caralho, ele não viu. Eu não quis ir direto nele, porque eu queria lutar contra ele, tá ligado? Achei que ele ia ver, tá ligado? Da hora que já se escondeu, né, velho? É, armadura. Vou pegar as mães desses caras. Deixa eu ver aqui, tacar a faquinha ali. Aí já envenena. Caralho, top. Executar. Cadê? Essas faquinhas, tá com como? Ixi, é que nem do Valhalla, você só passa o dedo ali, quer dizer que matou o cara. Barraca do Kong. Beleza. Volte para o Kong. Antes eu estava pensando em pegar aquela chave lá, não sei nem para que que serve. Já tem algum baú naquela área ali, né? Me mostre tudo. Ah, tem um colecionador de livros. Acho que eu só vou deixar quieto mesmo. Tem um grandão ali. Eu te ensinei bem, mas seja paciente. Certo. Da hora. Vou ver a chave. Ai, ai. Massa. Ah, caso queira contratar uns marces, tem ali também. Então vamos lá. Vamos pro... O que tem de novo no inventário aqui? Cara, eu vi que eu peguei coisa nova, viu? Não precisa ficar pondo aqui. Cadê? O que que tá aqui, mano? Olha. Vamos salvar rápido aqui, ó. Pronto. Pô, eu quero saber como que eu pego os negócios da Twitch lá, pô. Pera aí. Ah, agora... Ontem, ontem eu tinha visto. Não tinha ainda as coisas para comprar aqui, tá ligado? Pacote de jim. As loucuras da... Pacote de mapa. Honra. Esse aqui parece legal, hein? Esse aqui a gente pegou. Esse aqui também tava de graça na Ubi Connect, eu acho. Ah, não. Não é esse não. Esse aqui tava de graça na Ubi Connect. E esse aqui. Os outros precisam dos pontos da Ubi Connect, né? Pra quem tinha curiosidade. Novos contratos. E aí, David? Bom, boa noite. Boa noite. Essa roupa aqui ele usou no Valhalla é bem da hora, velho. Lembra de leve, né? Do alto aí um pouquinho. Ó, a quadra tá perto. Nossa, tô apertando pra ele soltar. Ele não solta, mano. Tá doido, é? Tá doido, é? Nem sei pra que que eu vim aqui. Ah, tá. Tem novos contratos. Muito bom te ver. Tão bem que eu nem... Certeza de que não ficou no ócio. Fique à vontade. Nem ele gostou do que ele falou. Não tem nada pra gente melhorar, né? A gente melhorou bastante. Ah, pô. Esse aqui é pra liberar. Tem que liberar mais, né? Posso pegar sua sabedoria emprestada? Eis aqui o que eu tenho. Ah, falta a faquinha, né? No nível 3. Pode crer. Os outros estão, já? Já viu tudo? Já. Agradeço por dividir seus presentes. Adeus. Essa daga brilhando é... É do Deluxe. Ó, esse aqui dá ponto de habilidade. Bom, libertar prisioneiro. É do Deluxe. Deve ter transmog também, né? Pra... As armas. Será que deve ter, né? No Valhalla tinha, não tinha? Aham. Poxa, o pessoal pendura a roupa aqui, ó. No meio da ponte. Boa noite, Zings. Que dia... Tem live de Pinóquio? Acabou o Pinóquio, mano. Zeramos já. Aí eu tô postando no YouTube lá. Se caso... Tenha perdido. Calma, Fih. Só eu? Sou só eu. Oxi. Tá tirando, rapaz? Isso pode te ajudar a tirar as suas mercadorias do porto. Ha! Nunca duvidei de você, nem por um segundo. Vamos. Hora de virar um copo pelas lembranças. Vou fazer o seu favorito. O que você descobriu? Quem está por trás disso? Um homem, chamado Javid. Ele tava trabalhando para alguém. Procurando um artefato. Um grampo de cabelo exótico. Isso é importante. Eu tenho que descobrir o porquê. Eu preciso. Você mudou, passarinho. Ou seria melhor te chamar de pássaro? Da última vez que nos vimos, você era um ladrão de rua. Agora... Agora não. Espero que você saiba o que está procurando. Às vezes, é melhor deixar o espinho para não sangrar até a morte. Agora, o que você me prometeu. Um convite para o leilão. Só convidados respeitados recebem. Não me pergunte como eu consegui um, a menos que queira que eu minta. Com esse pergaminho, você pode entrar sem precisar ficar encolhido em uma das minhas caixas. Esse é o seu plano? Muitos já passaram por coisas piores por seus objetivos. Alguém influente está procurando um grampo de cabelo, mas o perdeu. Agora, a única chance que lhe resta é o grande leilão. Hum... Agora, vou investigar outra pista. O grande leilão. Então, gente... Não sei como resgatar o bagulho do Drops, velho. Só que está linkado aqui, ó. Assassin's Creed, na Ubiconect. Está aqui, ele sabe até quanto tempo eu joguei já. Está linkado com a minha conta da Playstation, da Twitch, de tudo. Puxei... Eu não sei... Eu não sei... Como que eu faço para participar do leilão? O cara não vai pular? Porque aqui não dá para fazer nada. Veio os detalhes, por exemplo. Carta do Kululu. Será que eu tenho que passar o tempo? Tenta desvincular a conta e vincular de novo. Vincular a 100. Ó. Tô zoando. Ah, é. Os Drops do Top tem que fazer isso toda vez? Ih, rapaz. Tá, mas e agora? Ah, tá. Tem esse aqui ainda, né? Verdade. Roshami com... Esse aqui está interligado com esse aqui? Ou é o de lá de cima? Acho que tá, né? Que aí puxa para cá. Tá, né? O Chame contou que o Kululu... Tem a ver, né? Deixa eu ver. A sede de... Ah, tá. O mercado de car... É, tem a ver, sim. Eu não quero fazer desse aqui, ó. Tá um pouco próximo. As barracas foram saqueadas por guardas. Que absurdo. Tá, vou tentar então depois, Zonat. Mas eu tenho que desvincular qual con... Da Twitch? É da Twitch, né? Não do Playstation. Opa, tem algum outro jeito. Eu tenho que pesquisar na internet depois. Do... Acabei de desfazer. Da Playstation na Twitch. Ah, mas o meu não tá linkado o Playstation na Twitch, tá linkado da Ubisoft, que tá linkado com a Twitch, que tá ligado com a Playstation. Desvincular e vincular novamente sincronizou? Mas qual que você desvinculou, da Twitch? Pra mim faz mais sentido da Twitch. Twitch? Twitch? Puxa! Ah, não é essa galera que eu tenho que investigar, não? Tudo quebrado, tudo destruído. Esses guardas não têm piedade. Isso não é nada. Sabe o que estão fazendo com a mercadora de perfumes? Isso tá demorando demais. Tenho que ir pra outro lugar. E isso não vale o dinheiro. Corte-o por dedo. Talvez isso afrouxe a bolsa de moedas dela. Sem dinheiro, sem segurança. Você sabe. Mas podemos levar seus perfumes como pagamento. Assalamu aleikum. Isso não é da sua conta. Circulando. Talvez isso deixe seu tempo mais livre. Hum... Talvez. Trabalhamos muito, homens. Hora de descansar. O quê? Espera. Ainda estamos... Hum... Não me questionem. Vamos lá. Peguei de volta. Hahaha. Olha lá. Não apareceu mais a mesma ficha. A ficha que eu dei pra ele eu peguei de volta. Hahaha. Você me salvou. O que você fez para os guardas serem tão agressivos? Não fiz nada. Eu... Eu só estou sem dinheiro. Negócios são negócios e... Não tem como pagar os impostos deles. Suas mercadorias não estão vendendo? Não. Mas recentemente eles aumentaram os impostos. Esse é o problema. Não só para você, mas para os outros também. Em geral, para pessoas como nós que não são daqui ou não têm a mesma fé. É difícil para nós nos sentirmos seguros, Zankark. Uma arremessa minha está atrasada. Eu estou com medo que os guardas tenham aprendido meus produtos e camelos. Deviam ter chegado com alguns comerciantes para o Dairatalmal. Os pedir um favor, meu amigo. Procure-os. Tudo bem. Devem estar em algum lugar na estrada que leva ao portão sul de Bagdá. Ah! Pode ser que eu os encontre perto do Olho d'água na estrada sul. Obrigada, Saeed. A estrada além do sul de Bagdá. É melhor ver se consigo encontrar esse sul. Oh, caralho. Eu vou dizer que eu desvenculei aqui a Twitch agora, enquanto ela está falando ali. Agora está dizendo que eu não posso fazer login. Está vermelho aqui. Ah, já tá no esquema, né? Ok Parece que tá longe Vixe É, tá, tá, tá Tá longe, tá longe Tá longe Vou dar uma viagem rápida pra cá Daqui eu vou chamar o bichinho E aí vamos pra lá Bom, tamo indo, tamo indo, gente Tô num rolezinho Vou sair do cinematografo pra gente dar uma olhada aqui Ó, que tamo indo bem longe Oxe, ele até passou aqui Olha que lugar da hora, velho Na moral Ó, aquário com outra skin Skin cinza Dá pra montar no aquário? Não dá pra fazer a carinha no aquário Aquário é muito preguiçoso, né, mano? Ao invés de fazer live, fica aí deitado aí Sou a mãe Tá me xingando aí, pô Eu venho em paz Vim barganhar, ó Assalamu aleikum Eu fui enviado por uma amiga sua que teme pela sua segurança Como pode ver pela cabeça do cavalo Ela tinha motivos pra se preocupar Não sabemos o que fazer Me deixe ajudar Talvez eu possa descobrir o que aconteceu Nós ficaríamos gratos O culpado deve ter deixado uma pista Pegadas E um rastro de sangue Levaram a cabeça do cavalo até o centro do acampamento Meu cavalo Meu querido legume Malaca Legume era o nome do cavalo? Não olhe desse jeito pra mim Eu não fiz essa maldade Caralho, coitado do cavalinho, mano Quem foi o ferro da mãe, desgraçado? É limpo Devem ter usado uma lâmina afiada Porra Esse era o seu cavalo? Ele foi chamado ao Hades Não basta eu ter que me preocupar Com a sede de moedas ridícula de Bagdá Agora eu tenho que me preocupar com os meus animais Malaca Mas Malaca era Cassandra falar direto, né? Veio da Grécia mesmo, né? Aí, ó Bastante grego na região aqui, pelo jeito, né? Vou perguntar pra Aquário lá se ele viu alguma coisa Ele viu alguma coisa, Aquário? Até levantou pra responder É, falou que não O que aconteceu aqui? Aconteceu tudo durante a noite Não consegui ver bem Mas Eu acho que Vi alguém Mas não tenho certeza Bom Não tô conseguindo pegar Onde? Eu não entendi Caralho Ele falou que tá por aqui Ah, ali, ó Quer dizer Tem um baú ali, ó Valeu, Aquário Todos esses anos no TS aí Eu consigo falar com os burros, velho Eu não consegui recuperar aqui o bagulho do Eu vou ver daqui a pouco em off Que aí eu saio desconectando tudo lá E ver, tá ligado? Mas tá rolando drops na Twitch, gente É só deixar assistindo aí E ir resgatando a cada meia hora, né? Aí você vai ter coisinha De grátis aí Pro jogo depois Atenção, guardas Recolhimento de moedas Acho que sei o que aconteceu Saiu o bagulho na minha cara Bom, se ele sabe, tá bom, então Acho que vi alguém Mas não tenho certeza Ah, então Eu tô aprendendo ainda Isso é intimidação Alguém está tentando impedir sua chegada Não Quem? Quem faria uma coisa dessa? Não tenho inimigos nem desavenças Pode haver destinos piores Se você continuar pela estrada Vou escutar sua equipe até os portões Você faria isso por nós? Shugran Deus te abençoe De pressa Nos tire daqui Vamos A cidade não é tão longe Vamos É melhor sairmos daqui E rápido Eu devia ter ficado em casa Onde é sua casa? Venho de um lugar chamado Grécia A oeste daqui pela área Com meu cavalo, legume Carregamos mercadorias Entre a Grécia e Bagdad Ah, cidades que visitamos Alkuts, Vassoura Até Samara Por que está se afastando de mim? Ah, eu queria botar uns negócios assim Meu camelo, velho Sua amiga comerciante me disse Que esse foi a produção para o Daira Taumau Né? O grande leilão é um evento enorme Então há mais demanda Então você vai participar? Participar? Como eu queria ter moedas para gastar Não, só vamos fornecer material para a preparação Não Não tem como botar para seguir eles No caso Uou Caralho Me ignoraram Não, resta não Matos, cara Esse aqui que eu coloquei Era o que mesmo? Era veneno, né? Carta de execução Os comerciantes tem que se encontrar Os deles sabem onde eu estou Pela minha segurança Ele deve ser silenciado Mate os outros também Eles não são importantes Pelo que eu sei Eles devem estar a caminho a oeste de Bagdad Encontre-os antes que cheguem Olha aí Caralho Os guardas denunciaram alguém chamado Al-Anka Isso confirma minhas suspeitas Não, pô Eles vieram falar da... Falaram muitas coisas contra o califado E os impostos injustos Isso pode custar nossas cabeças Mas uma ovelha silenciosa é aliada da corrupção Eles não gostam de oposição Eu não me surpreenderia se nos fizessem de exemplo Para outros que tentassem fazer o mesmo Testemunhas de Jeová, né? Aqui é um lugar meio ruim para eles vim, né? É fácil o Vral nele Viu, gente? Vocês não reconhecem, mas o jogo reconhece Chegamos Muitíssimo obrigado, Yasaide Bagdad não é segura Há boatos circulando nos mercados Sobre comerciantes que são levados de suas barracas Já ouviu falar de tanta injustiça? Quem faria isso? Dizem que atacam Dimiun Comerciantes que não são daqui Os abácidas querem dominar todos os negócios Contanto que lucrem As vidas são secundárias Tem que ver a bio, né? Cuidado, amigo Duvido que ele trabalhe sozinho Obrigado, amigo Uafakakala O cara já está deduzindo assim Sem ver a bio, pô No Twitter Oxi Tem que ficar quieto, né? Ai, 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 ai O cara lá atrás tirou todo o meu foco do diálogo O que que estava pegando lá? Ah, mora numa mansão É, as pistas Tá Não tá longe Caralho, galinha doidona Aqui já tá Aqui já tá Posso dar uma viagem rápida ali Aí depois vou ter que atravessar o rio De qualquer jeito Esse não é o brabo do Belco Ei, Belco Obrigado pelo exubi, véi Calma, amigo É muito bom te ver Posso ver as mercadorias Cara, o braço dele não tá estranho? Eis o que chegou Aí, ó Dá pra trocar a aparência assim, gente Alterar a aparência Pronto, aí, ó Vai sentir de cara a diferença De cara? A letalidade sempre pode ser melhorada Pronto, ó Pra não ficar o negócio RGB ali, ó Esquisito É, eu acho que ele injetou o suco no braço, né, véi Pronto, aí, ó Pronto, aí, ó Agora fica menos Menos esquisito, né? Aí tem as outras rupichas que a gente tem aí Ó, dá pra gente fazer um pickpocket aqui, ó O rock Joga Esse não deu, mano É que ele sabe que fui eu? É Sabe? Fudeu, gente Vai que o cara nem viu quem foi, tá ligado? Aí passa ali Tá, tá, tá Com quem não quer nada Ah, deu ruim, gente Deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai, ai Foda, mano Mano, só tô fazendo meu trabalho ali Honesto, tá ligado? Tirando de quem tem bastante Pra ir pra quem tem pouco No caso, eu Mas aquilo ali O... É pra ajudar A financiar a rebelião, gente Entendeu? Tem que levar pro cara lá Pra financiar o... Os rebeldes lá O Luke, a Leia O Chewbacca O Zazabaca, né O Zazabaca O Zazabaca O Zazabaca Tem que achar mais fragmento, né Mano Os lugares aí, tal Calaba Calaba Que é lugar proibido? O coletor de impostos está devendo a visita O Zazabaca Vá, Enkidu Oou Larapu Me perdoe, Enkidu Oba, só de raiva Hum, hum Hum, hum Hum, hum 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 Rapaz, mas tem uma galera aqui, né E agora, hein Tô sem o foco, lá Será que dá pra matar o cara aqui sem o outro perceber? Ele vai perceber, né Ó, será? Hum Nada Quer saber por que a mira fica tão... Acho que vou ter que ver alguma coisa da assistência de mira ali, velho Sei lá Ei, mas o quê? Espera aí Tem alguém próximo aqui? Vamos ter que pegar as faquitas Porque ele só faz que eu tenho que matar ali, ó O céu está seguro mais uma vez, amigo Me mostra o caminho adiante Me mostra o caminho adiante Cadê? Ah, tem uma chave ali, vamos subir Ah, tem uma chave ali, vamos subir Ah, tem uma chave ali, vamos subir Não é mais nada, né O resto é que está lá dentro mesmo Ih Ih É que aquele safado ali não dá, velho Pô, pior que dá um de frente pro outro, né, velho Eu ia tacar uma bomba de fumaça envenenada ali, né Ih, tem outro vindo ali, ó Aí é foda Ia dar ruim A gente já viu esse cara Olha aí, Zaza, Bruno Ô, Zaza Bora jogar agora? Joguinho Acho que nem está aí, né Bora Já joguei lá o Sword Art Online Quer saber por que que está caindo o FPS? Uhum É, pede e pense aí, Zaza, gente Investigue a mansão do coletor Tá, consegui a chave da mansão Ninguém vai ver eu matando esse cara não, né A gente convenceu o Zaza a jogar Persona Ah, duvido É, que não ouve É, que não ouve Aqui, velho Já acharam que eu peguei É pra quê? Caralho Oxi, até o The Last tá aí Aquele cara ali Se eu matar, provavelmente algum civil vai ver, né Então, acho que eu vou tentar subir novamente Porra, eu não peguei a chave da mansão Qual porta que eu tenho que ir, velho Na moral Não tem lugar nenhum pra eu entrar até Triste Passou com essa de abrir lá e fechar cedo Ih Agora vai Ah, tem que aparecer o trequinho, ó Pô, isso aqui é mó da hora, velho Ó Aqui que é o Zaza tá triste com o Estelinho, por quê? Ah, era essa porta aqui Aí Peraí Ô, caralho Nossa, foi ver o que o Zaza escreveu ali Caralho Quase deu ruim, velho Ah, o Zaza tá... Vou dormir Boa noite, Zaza Caralho, Zaza quase lascou toda a minha missão Tô a meia hora aqui fazendo tudo na moral, tá ligado? Eu falei, né? Ó Eu falei, né? Ó Ó Mais moedas caindo nas mãos deles Pode ser que eu consiga encontrar mais informações aqui China Nada de parcialidade Nem mesmo com o seu próprio povo Esse é o mercador? Tá quase chegando Bom, pra assassinar eu assassino, né? Os impostos foram Caralho Se a moda pega, hein, gente Matar Galera que cobra imposto assim Aí, ó Dinheiro está acabando Você aumentou os impostos Como eu pedi É Os caras querendo... Pior que os caras estão taxando o comerciante da China, né? Caralho, mano Será que é o Haddad? Que? O coletor de impostos não trabalha sozinho Alguém que não é de Bagdad dá os comuns Tem um cheiro na carta Um perfume Rosas e ferro Ferro E aí, ó o dinheiro do imposto vindo tudo pra mim agora Haddad é o sobrenome árabe Aí é foda, né? É o Tachad, né, velho? É o Albin Tachad Auto... 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 Tachad Ai, ai, ai Por isso matar alguém que está devendo Na pior das hipóteses se transforma ele em escravo Que isso? Achei que ia falar, pô... Não, comecei a ler pensando Não, ele vai falar Por isso matar alguém que está devendo Tem que... Fazer ele pagar Mas aí, tipo... Seria que nem... Eu ia falar... Mas que nem na mafia, né? Às vezes o cara... Bota de exemplo, né? Ai, não... Afinal foi pior do que eu imaginava Ó... Cara, o que mais? Investigue a mansão do coletor O que está faltando aqui, velho? Ah, está do lado de fora Está de brincadeira Tá de brincadeira Acho que está todo mundo morto Mas sempre, né? Tem uma surpresinha Nossa, pior que eu passei aqui, né? Cadê? Onde que estava? Nossa, o negócio fica muito discreto, velho Onde que estava, gente? Ah... Não, pera Está do lado de fora aqui Em cima da mesa Do banquinho aqui Bloqueio dos fundos aprovado Quando tinha acordado Foi retirada do fundo de imposto para cátia Alocada para suprir o bloqueio do porto Como solicitado O bloqueio no porto É financiado com o dinheiro do povo Acabei aqui Mais nada Rocham e Rebeca estarão me esperando na sede Vai embora Já fui Bom Ah, está perto Acho que nem preciso dar o teleporte Pegamos corzinha para outra roupa, né? Cadê? Ah não, peguei uma outra roupa, na verdade Assim, regenera 1% de vida a cada 2 segundos Quando está fora de vista Até alcançar 50% da vida máxima Ah, eu não gostei, não Apesar de a gente poder colocar O que importa é o traje estar por cima ali, né? A skin Pronto, agora vai ficar bom Agora vai ficar bom Depois acho que vou voltar aqui Depois liberar coisinha aqui Olha lá, se torna mais eficiente em roubar Olha isso aqui, velho Carai, se os fenômenos já está top Imagina com isso aqui então Você pode selecionar dois negocinhos por... Meu Deus, cara Ah, eu já tinha dado o teleporte Está do outro lado do rio É que eu estou fazendo um roleplay, né? É, beleza Assim, a amiga dela, Nehal, lá É bandido, né? São bandidos mesmo O... A gente tem que roubar as pessoas Para ajudar a financiar a rebelião É a missão mesmo Se não fosse isso, você não ia ficar roubando, não? Para quê? Para aí? Só que nem o Zaza não, bandido Que imposto torto, tá ligado? Chegamos, galera Nossa, o próprio pródigo retornou Finalmente Você encontrou o caminho de volta O que tem para nós? Estamos procurando um Jimmy 1 Um Jimmy o quê? Ah, é estrangeiro, né? Encontrei provas Estavam trabalhando com um coletor de impostos E o capitão do porto Um deles usava os guardas para atacar os comerciantes E extorquir moedas dos Jimmy 1 E o outro apreendia mercadorias nas docas Extorção, eu entendo Mas apreender mercadorias? Mais objetos desses seres antigos que eles idolatram? Estão procurando um grampo de cabelo raro Importado da estrada leste Ele será leiloado no Daira Taomal Um convite oficial para o leilão Agora, temos como entrar Muito bem Nosso alvo tem que ser alguém ligado a Alanka e a Kululu Alguém que trabalha com os oficiais Informantes ouviram boatos sobre o tesoureiro do Califa Recentemente, essa pessoa se envolveu muito nos negócios em Kark Alguém assim com certeza irá ao Daira Taomal Devemos nos preparar, então vou na frente Me encontrem perto do mercado quando puderem Não se sabe muito sobre essa pessoa Subestimar o seu oponente é burrice Tá com medo? Vou andar com cuidado Tá com medinho? Tá com medinho, é? Tá, bora então, gente Que encontrem perto do bazar Aí vamos participar do leilão então, velho Põe a criança, velho Caralho, bacinho Pelo amor de Deus, cara Ainda não tá nem aí, né, não tá nem aí Tá nem aí Tá daí, tapete Nossa, quase que eu entrei em um lugar proibido Ai, ai Nossa, tem hora que dá esses telinhos aqui, né Não sei se na gravação fica assim, vai na live Dá aquela distorcida O plano é simples, entrar no leilão como um comerciante Que quer dar lances nos artefatos exóticos Sabemos que eles querem o grampo E sabemos que estarão no leilão Eles já o deixaram escorrer por seus dedos uma vez Quando o grampo aparecer, vou observar a multidão e ganhá-lo Isso vai garantir um encontro com o tesoureiro Tenho certeza de que vão dar lances nele Não importa o valor Sim Vou reunir o máximo de informações sobre esse tesoureiro Antes do início do leilão Com certeza há muitos boatos sobre alguém nessa posição A primeira pena sem uma cabeça É seu dever encontrar a pessoa certa Não se distraia Concentre-se na missão Não tem sentido ficar insistindo em coisas que não existem Isso é real Eu entendi Ah, tô ficando preocupado com uma parada nesse jogo O silêncio é importante para os sábios E muito mais Para os tolos Razamo o afagã Por isso que tem que ficar mutado em Tesla Aí você pode Acha que precisamos de sorte? Silêncio é importante para os tolos Ai, ai Há podridão em Kark, tesoureiro Bens roubados Comerciantes extorquidos Estrangeiros atormentados A corrupção é um escândalo em toda parte Mas você está no centro dela Mesmo agora, seu veneno se espalha ao longo da estrada leste Para terras intocadas pelo veneno da ordem Eu ouvi dizer que você anseia por um grampo de cabelo Que está para leiloar em Dairai-Talmau Vou bancar o rival pelo desejo do seu coração E tirar você das sombras Assassino tesoureiro No topo da rede de poder de Kark Está o tesoureiro Ao controlar as impostas e extorquir os comerciantes de Kark Ele consegue financiar a ordem Às custas do dinheiro de outras pessoas O tesoureiro que deseja um grampo raro do oriente Aprende todos os produtos importados no porto Isso tem causado muitas dificuldades para vários negócios Poucos conhecem a identidade do tesoureiro Que se esconde nas sombras É hora de desvendá-la Então, uma coisa que está me deixando meio preocupado nesse jogo É esse negócio de ter certeza De quem você vai matar Estou achando que vai ter uma hora quem vai errar Será, vai ter essa possibilidade Visitem a Casa da Sabedoria Onde Shahid Al-Hazim fará um... Neguinho Cadê as oportunidades que a gente tem aqui? É tão bom ver um bazar tão animado Está movimentado aqui Achei que era esse cara de verde aí, tá ligado? Tenho que te perguntar uma coisa Você tem alguma informação sobre quem cuida do tesouro? É alguém que trabalha para o califado? O tesoureiro? Hum, eu sei uma coisa Mas você sabe como dói dar informações preciosas de graça Está de brincadeira, né? Que trabalho você precisa que eu faça? Está de... Já sabe o que eu estou pensando, não é? Sabe, passarinho O Daira Taumau não é um evento importante só para a classe alta de carga Mas também para ladrões Alguém pegou algo que é seu de novo? Um pires de cerâmica precioso Está com o Luca Ele sempre teve inveja de mim Ah... Onde você acha que está? Eu sabia que podia contar com você, passarinho Deve estar nos caixotes, perto da barraca dele Eu já volto Mano, que safado, velho Acabou de ajudar ele pra caramba Hum, que lantrão mesmo, né? Bom, mas vamos lá, né? Ai, ai Que nem ele disse, né? Oportunidades, oportunidades Deve ser a barraca que Kong falou Agora preciso encontrar o pires Alexandre? Ush, chequei a subi ali Deixar mais pertinho, então Vambora Tu, tu, tu Agora vai, agora vai Mas de novo eu fiz isso, cara? Eu fiz exatamente a mesma coisa no Valhalla, velho Meu Deus, cara Eu deixo essa bosta desse arquinho me enganar, velho Já que não dá pra eu descer, né? Com isso aqui Vou ter mais certeza Ah lá, eu não sei, velho E agora, ó? Tipo, aqui está o arquinho certinho, velho Vai, joga no pé, velho Olha lá Olha que filha da puta esse jogo, mano Pera aí Tá cada quinto, então, sei lá, velho Você vê, tipo, né? Você vê o arco, parece que vai fazer bonitinho lá, né? De repente joga no pé Não dá pra confiar nessa bosta Opa, e aí, Gu? Agora Duas horas e nove minutos Por isso tem que dar comida pro cachorro, velho Mas pra que que eu explodi isso aqui, né? Achei que ia dar um lugar secreto Não está aparecendo onde está o item do cara Ah, tá lá em cima, velho Pera, só um outro lugar pra... Pera Não Tá certo, então Pera Ah, acho que eu entendi Caraca Que viagem Estourar isso aqui pra puxar esse treco Nada suspeito, né? Os caras veem A gente põe isso aqui, né? Vou fechar aqui, ó Passagem da galera Ai, ai Boa Excelente Que desempenho Caraca Que 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 E Que Que Seja o Pires de Kong Talvez agora ele me conte o que sabe Sobre quem lida com o tesouro Atividade suspeita Nos telhados Ó, preparem esse menino Pois o grande leilão chegou Os guardas vão ficar ocupados Então será o momento ideal para nos recompensarmos Com o ouro deles Juntos e a mim no terraço E vamos começar A não ser que vocês fujam com a cauda entre as pernas Medrosas Mano, como tem bandido Nesse lugar, né, cara? Ainda bem que eu não sou desse tipo Só roubo por necessidade Vamos chegar do outro lado Será que ele vai? Ah, o cara é bom, né Ah, o cara é bom, né, cara? Ah, o cara é bom, né, cara? Tom! Era o que eu precisava para completar meu conjunto! Eu pensei que era seu. Agora é! Que filha da puta! Eu estava tomando meu chá da tarde De sempre Quando ouvi duas moças conversando Sobre um pedido que elas fizeram Para o Daira Taomau Fizeram uma linda veste Para o tesoureiro com um bordado detalhado Do leste Fique de olho nisso Veste do leste Quem lida com o tesouro Deve ter vindo do leste Que coincidência Bem na hora que o chinês safado Fez eu roubar pra ele, apareceu o Lin Suspeita Olha a parada lá do telhado Será que vai ter algum coitante lá? Indicar algum local Veste do leste E aí, lindo mar Faço ideia de como chegar lá Mas Nem aparece mais Tá ligado? Aqui, ó Aqui vai dar bom Bom Mas aguenta aí Deixa eu ver Acho que eu tenho que conversar com aquela pessoa ali, não é não? Do nada chega uma pessoa assim, ó Ah, tem que ouvir Atraso é algo que o tesoureiro não vê É um pouco suspeito isso, né? Ai, ai Ai, ai Eu sei A criação de perfumes é complexa Estamos fazendo o nosso melhor Seu melhor Não é o bastante Venha Vamos conversar em outro lugar Essas paredes têm ouvidos Aquela mulher falou do tesoureiro Acho que ele tá fã da gente O tesoureiro gosta pouquinho, como sabe Ninguém fica mais infeliz com o 3 Blizzard da Atosson Com o corpo segurando nossos suprimentos A produção ficou mais lenta e a saída Certos incidentes também dificultaram a nossa situação O Brasil mencionado, verde e amarelo Brasil Será que vai ter aquele esquema lá Se eu chegar muito perto O pessoal vai ficar meio Eu posso ir de boa Eu vou manter uma distanciazinha aqui Assim, ao mais ou menos O sangue, minha senhora O sangue é essencial no aroma É o que faz com que o perfume Kina seja especial Oxi Precisamos ter Vou falar com o califa E ver o que podemos fazer Credo Vamos ter que expirar pela carga do tesoureiro Esse perfume Nas cartas do coletor de impostos Achei que tinha cheiro de ferro Era sangue? Essa mulher pode ser de dentro do califado Ela conhece o tesoureiro Tenho que falar com ela Caralho, perfume misturar com sangue, véi Essa é nova pra mim, véi Assalamu aleikum ya saidati Wa'alaikum assalam Não pude deixar de ouvir saidati Sobre o perfume Não é educado ouvir a conversa alheia Como vejo que é um admirador Eu o perdoo Meu nome é Kabirra A mulher por trás do Kim Tenho um aroma único Rosas, mel, sandal E se você ouviu Um toque de sangue Sangue? Eu devia ter imaginado Achei que era ferro O aço sempre clama o sangue, não é mesmo? Mas, por causa desse detalhe É difícil de produzi-lo em grandes quantidades Ser tão exclusivo Deve ser popular entre os oficiais Acho que senti esse aroma Perto do tesoureiro Ning usa quina Ela gosta bastante do aroma rico em mistério Como muitas pessoas Curioso Você não parece com uma pessoa Estou interessada na arte da perfumaria Não é bom julgar alguém pela aparência De fato Não perguntei o seu nome, não é? Bassem É, eu falo o nome dele Não devo mais roubar o seu tempo Aproveite muito Então, o tesoureiro é uma mulher E se chama Ning É, esse nome parece chinês, né? Exponha a identidade do alvo Bom, então a gente descobriu E agora? Opa, dourado, dourado Droga, tá ficando longe Tá andando devagar porque tá no meio da galera, né? Expo a identidade do alvo Mas agora... Vamos ver aqui Falta uma pista Pra gente encontrar, né? Onde será que tá? Ui, passa Esses douradinhos Eu não posso deixar passar, né, véi? Esse não era dourado Arlan, Arlan Suba e veja minhas mercadorias, Yassadi Coisas nunca vistas em Bagdá Artefatos exóticos da China somente aqui Em nenhum outro lugar Não fique tímido Chegue mais perto e se surpreenda Com a minha seleção no andar de cima Ha-salamu aleikum Você falou de artefatos chineses? Sim, amigo Boas-vindas Com certeza vai encontrar Alguma coisa do seu interesse aqui Tá procurando produtos requintados, Yassadiq? Eu tenho ornamentos no leilão Que vem do extremo leste Vassos raros Xícaras de chá delicadas Mas o grampo de cabelo É meu tesouro É um Tão belo que até o tesoureiro Está atrás dele Pera, o grampo de cabelo? Onde ele está? Ele vai ser leiloado Se quiser comprá-lo Lembre-se de levar muito dinheiro Um grampo de cabelo do leste Deve ser o item Que Alcolulo procura Para a pessoa que cuida do tesouro Tenho que procurá-lo no leilão O leilão deve começar logo Cara, o Lords of Fallen Eu vou pegar sim, ó Miguel Aí Do terceiro dia 13 Estamos começando aí Serizinha dele Vai ser tops Marhaban Assalamualaikum Yassas Nihau Olá Chegou a época do ano De saciar seus anseios De ouvir os desejos De seus corações E comprar o que Deus nos mostrar É com grande alegria Que dou as boas-vindas A indivíduos tão respeitados Ao nosso Daira Taumau Anual Para começar Nossa lista exclusiva De itens exóticos Temos uma belíssima estátua Da Índia Feita de marfim Pelos melhores artistas É o item perfeito Para qualquer lar Ah, o que é isso? Já temos um lance Não, dois Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três Alguém interessado Ainda mais? Não? Vendido Essa peça Vai para essa moça adorar Próximo item Temos uma beleza etérea Esse grampo de cabelo Veio do leste Vejam os detalhes No dragão Um item colecionável Perfeito E melhor ainda Para dar de presente Para uma amiga E então Qual é o valor Dessa peça E a As de Rai Dou-lhe uma Para a tesoureira Que nos agraciou Com sua presença Nin A tesoureira Dou-lhe duas Mais alguém Dou-lhe três ali Ah Número dois Novamente Número três O que você vai fazer? O quanto vocês querem isso Meus amigos Ouçam seu coração E seu desejo Cara, eu não vou perder esse dinheiro Vou recuperar depois, né? Tô ficando preocupado Ninguém Vendido Para aquele belo homem De barra Esse grampo de cabelo Agora é seu, Sainte Agora O terceiro item Caralho Gastei muito, velho E agradecemos novamente A vocês Por fazerem o Daira Tal mal Ser um sucesso Que suas bolsas Sempre estejam cheias E seus corações Repletos de desejo Mas pela missão, né? Pela missão, velho Mas não sei Como que a tesoureira Deixaria a gente perder Ela perderia um negócio desse, velho Um qualquer aí É, acho que ela nem ligou muito Porque ela deve pensar, né? Ou eu vou mandar a galera atrás dele E furtar Quer dizer Isso no melhor das hipóteses, né? Acho que só vai matar Tentar matar nós mesmo Ó, agora vou ter que dar uma zafanada Aqui pra recuperadinha, né? Tenho um compromisso com a tesoureira Saia da frente Sinto muito Minhas instruções foram claras Não entra sem broche Você sabe quem eu sou? Preciso falar com a tesoureira Eu fui chamado Convocado Descubra onde obter o broche da moeda de marfim Cara, mas não tem como ele dar um toque lá Falar, ó Alguém tá querendo te dar o presente Onde diabo a gente vai conseguir isso, velho? Tá que o nosso amigo Kong Sabe alguma coisa? Aquele é o inútil Como que a gente vai descobrir isso, velho? Ué Não mudou nada Sem broche Sem broche Sem broche, não entra Sei lá, se o cara daria uma dica, né? Pra gente Uma coisa que você faria o quê? De perder o leilão de propósito E roubar depois do outro? Jamais Perdeu, perdeu, né? Ó Ué Mas é isso aí, então, né? Será que eu tenho que roubar de alguém, velho? Oxe, cara deitado aqui, velho Ó Não Não Eu não sei se é, tipo, pra roubar a trena Com brocha não pode entrar? Oxe Do nada o Panther Vixe Tem ladrão em algum lugar aí Tô falando de roubar Caralho Que perigo é esse lugar, hein? Eu tinha que ver alguém que saiu daqui Pra... Cara, eu não faço nem ideia, tá? Nice Vamos lá Acho que... Não é roubando, não Será que não dá pra entrar por aqui Caralho, o que o jogo quer que eu faça, meu Deus? Descubra onde obter o broche Como que eu vou descobrir isso? Tem nada perto, tá? O que você está vendo? Como que eu consegui esse broche, meu Deus? Se o jogo não desenhar aqui, eu tô ferrado Acho que aqui em cima não é Aquela chave, acho que não tem nada a ver Deve ser... Até ver com os baúzitos aí, sei lá Cara, eu chutaria que é... Ficar roubando ali Até pegar o... Esse broche de alguém Então... Tem que reparar Será que é o broche E a galera ficar carregando Por aí Hum... Por que ele não apareceu antes, gente? Aquele ali deve ter... Apareceu um azul, né? Ué, mas esse cara não tem nada pra roubar dele Apareceu o outro lá Isso é prova de que sou da Hilda dos comerciantes Veja, olha só Com todo respeito Isso não te dá o direito De pegar três sacas de açafrão Duas de baunilha E uma garrafa de mel Sem pagar nada Impossível Ah, isso é perda de tempo Olá Quer especiarias? Problemas com os clientes? Nada além do normal Essas pessoas da moeda de marfim Acham que foram tocadas por Deus Moeda de marfim? Eu... Eu não devia falar sobre isso Na verdade Não sei muita coisa Até se já tem três Nossa, cento e cinquenta Qualquer coisa que saiba Pode me ajudar Bem Não faz mal contar o que eu sei A moeda de marfim é exclusiva Da guilda dos comerciantes Eles têm um broche Que dá acesso a certos lugares Como alguém consegue esse broche? Eu soube Que só comerciantes respeitados Fazem parte da moeda de marfim E só se pode ingressar Com o convite de outro membro Eles acham que o status deles Dá o direito de pegarem mercadorias Sem pagar Que absurdo Já viu algo tão ridículo? Isso é esperado em Kark Obrigado Bom Mas agora o jogo desenhou Pronto A gente tem que ir Tá bom Era só andar por aí mesmo Mas teve uma missão Que eu acho que era roubar Alguma coisa da galera Assim Que aí se já pegava E tá de boa Sem broche não entra Sem broche não entra Oh carai Nossa Nem vi mano Que era um lugar proibido Carai Porra Aí é foda né jogo Caralho Caralho Mas por que que ali É passagem de um lugar pro outro Por que que não pode entrar ali mano Caraca Calma Será que ele vai vir aqui Será que ele viu pulando ali ó Eu tô te vendo Oh carai Tô esperando ele vir dali E o cara vir de baixo Cara ninja velho Pelo menos aqui ninguém vai ver ele morrendo né Puta que pariu Ou não É uma união exclusiva Para comerciantes da alta sociedade Eu devia ter imaginado Que isso existia Pô macho Não tem ninguém aqui Ninguém vai ver esse presunto Tá bom A câmara de antiguidades É o refúgio da tesoureira Preciso dar um jeito de entrar Kiev da Grécia Proprietário de estátua da areia do santo Você foi convidado para visitar a tesoureira Tá Beleza Tá e agora Era melhor ter lido tudo Outro lugar proibido Obtenha o broche Acho que vou ter que ler o negócio lá Tem um baú ali Mais amarelo Acho que não tem nada a ver com a missão E aí 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 e onde foi o bagulho que eu acabei de pegar agora achei que vinha para inventar velho é que foi o código aí lá fodeu né tem um 30 milhões de coisa lá o cadê não atualizou aqui velho que só fala do e precisa um certo brote para ganhar acesso grampos cabelo caralho queria ler aquele treco de novo velho fodeu e aí eu já não peguei o que tinha que pegar aqui obtenha o broche e ainda tá por aqui mas eu já deu uma escaneada aqui não tem sabe aquele baú amarelo ali mas geralmente quando é de missão assim fica laranja né acho que tem um bagulho laranja do lado os caras ali essa roupa aqui é a roupa dele no Valhalla vamos subir lá mano é qualquer coisa nós estaremos prontos aqui o bagulho esse deve ser o broche da moeda de marfim é brilhante tenho as duas bugigangas agora o guarda vai ter que me deixar entrar aí agora vai agora vai consegui os bendito próximo pelo amor de deus e aí o joão e é um bom lugar para dar pegar emprestado bolsinhas né na galera é tipo quando tem show na praia no rio de janeiro né evento são menorzinho assim ó geralmente vem coisa melhor ó ah não deu tempo mas ganha uma daquelas ficha verde lá que é bom assalamu aleikum você outra vez o que foi agora tenho algo que ela quer um grampo de cabelo chinês do leilão também tem um broche pode ver muito bem pode entrar não acho estranho que agora porque não tinha o broche do nada já tem o broche por aqui saído queria muito conhecer a tesoureira é uma honra de fato sair ela é ocupada e só tem tempo para raras aparições eu nunca vi tantos tesouros em um só lugar caraca o cara que susto é meu vai embora isso mesmo é por que que começou o bagagem era para ser isso mesmo eu tinha que seguir o cara lá só acho que eu acabei de dar um save automático ai 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 vamos desculper é uma honra de fato sair ela é ocupada e só tem tempo para raras aparições eu nunca vi tantos tesouros em um só lugar ah espere a tesoureira nossa o Heitor não parecia menor porque estava um nível abaixo não fale sobre a tesoureira de forma inadequada você pode entrar ah agora sim gente um rosto novo meu nome é Bassin sou novo em Bagdá não vim fazer negócios lido com artefatos requintados e colecionáveis então deve ter um ótimo olho para detalhes o que trouxe para mim Bassin você sabe o que eu trouxe um homem que não deve ser subestimado vamos me mostre pega, 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 pega aqui ah não viu que foi ele que pegou no leilão parece que nem reconheceu incrível já viu algo assim tão perfeito tão delicado não mas estou surpreso que você não tenha visto eu gosto muito deles quando era criança minhas irmãs e eu prendíamos nossos cabelos com palitos e os adornávamos com pedras eu fingia que eram minhas joias raras não tínhamos nada mas sentíamos como se tivéssemos tudo as pessoas me procuram por muitos motivos por conselhos sentir um gostinho do poder e geralmente ganhar favores por que você veio Bassin? como um colecionador ouvi falar de você por outras pessoas sua extravagância seu gosto queria que me ensinasse e também disseram que eu sou sortuda detesto essa palavra quando cheguei a Bagdá eu era uma das muitas pessoas em busca do próprio destino agora tenho até o leste na ponta dos meus dedos cheguei até aqui com dificuldade enquanto muitos desistiram preferindo se poupar mas não eu não me importo com alguns arranhões um pouco de sangue com certeza houve conexões as pessoas que você conheceu te ajudaram a chegar aonde está não importa o que digam você só tem a si mesmo mais ninguém vai dar merda isso não ai nossa tudo prospera quando a família é harmoniosa família essa palavra não tem significado a ideia menos ainda só você mesmo pode ouvir os sussurros mais profundos da sua alma e se aceitar totalmente ninguém vive sozinho mas morremos sós no fim estamos absolutamente simplesmente totalmente sozinhos e aí e aí e aí Não erramos não, né? Acho que não tem como se enganar aqui, pelo menos não, por enquanto, né? Opa, e aí, gente? Não fui eu, não fui eu, eu juro. Vai, caralho. Esses caras não quiseram me ouvir, né, velho? Não tem nada de valor para a gente pegar aqui, cara. Não, peraí, tem um baú ali. Tem uma daguinha nova. Não, meu amigo, por que que ele fez isso, cara? Meu Deus. Ai, ai, vamos voltar para a Rebequinha. Nossa, que fácil. Jogo muito, né, o Léo? Às vezes parece fácil. Tá, coloquei aqui o que eu queria, né, que ia ser... Eu vou voltar agora para... Não sei se eu pego esse do ataque aéreo ou aqui adicionar mais duas parcelas da barra de foco. Será que vai dar para fazer um estrago, hein? Rapaz. Segura o quadrado para pular pequenos obstáculos, não precisa... Cara, eu queria cair aqui sem ser todo torto, velho. Sem como, será? Tem sempre que aparece aqui em cima, Atrey, né? Ó, se entrasse por ali, ó, ia ser muito mais fácil, ó. Aqui, ó, ó, já dá na rua, Atrey. Ele podia já aparecer na frente, né? Basi, como você se saiu? As ruas estão animadas com as conversas sobre o leilão. Boatos se espalham rápido. Era uma mulher. Ning. Uma mulher segurando reinos? Ela deve ter irritado muita gente. Irritado e encantado, igualmente. Não me admira que tenha deixado sua identidade em segredo. Agora os altos escalões de ricos vagabundos estão sujando suas vestes de seda, se perguntando se são os próximos. A ordem não vai parar por aqui. Se chegaram ao leste, então não dá para saber até onde podem chegar. Até atravessar o oceano. Mentiroso! Nem ele acredita nisso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, o novo nível atingido. Diagrama, pegando nanananã, novas coresinhos. Gente É o seguinte então. Né. Concluímos mais um assassinato, top, agora... Cadê? Eu quero ver a nova cor lá Ah, ele já aparece aqui? Não, mas pera Ah tá, fica tudo branco E nananã, né Legal Mas tipo, eu tô com o figurino por cima, né Então não faz diferença Ó, esse aqui ficou bonito, hein Gostei, vou deixar esse Do jogo mesmo A daguinha que a gente roubou lá, né Quando o bacinho tem menos de 50% de vida A resistência a dano aumenta em 30 Ok Ah, dá pra redefinir Todas as habilidades grátis assim, né Bom, galera Mas acho que tá bom, né Agora Teria que ir pra próxima sede lá, né E de lá a gente começar, então A próxima investigação O que é que deu A gente tem que vir aqui, ó E tem uns contratos, né Pra gente fazer Mas isso aí é secundário, né Ah, e tem a parada da Nehal, né Tem que ver onde mais tem fragmentos pra pegar Mas é isso aí, gente Depois a gente continua Talvez amanhã não, né Por causa do Corridinha GTA Mas é isso aí Aí, ó Ganhamos conquista lá na Up Connect Talvez pegar A roupa do Ezio Top Tchau Tchau